Bom gente, sei que não é um vídeo muito legal, não vai ser um pouco feliz, sei lá. Só queria falar que vai começar hoje a cirurgia, aí eu tô indo agora lá buscar os muletas. Vou tentar deixar esse vídeo legal, mas só de pensar que vou ficar um tempo sem fazer nada, eu já fiquei triste. Não gosto de aparecer aqui pra vocês chorando, sabe? É que realmente eu tô com um pouco de medo. E eu não vou esconder nada de vocês, sabe? Eu quero transparecer tudo, como vai ser minha cirurgia, tudo. Mas vai dar tudo certo. Eu já tô com medo da recuperação, que eu gosto de fazer muita coisa. E eu não vou poder fazer nada. Eu acho que é só por isso que eu tô com medo. Mas vai dar certo, eu tô indo buscar minha mãe agora. Eu tô no carro, minha mãe tá ali na frente, vou buscar ela. Eu parei aqui que eu comecei a chorar, eu não quero que ela me feche chorar assim. A gente vai lá buscar as muletas agora. Que depois da cirurgia eu vou ter que começar a andar de muleta, fazer fisioterapia, umas coisas. Mas Deus vai abençoar e nada de ruim vai acontecer. Aí eu já busco minha mãe, ela tá por aqui. Na verdade, ali na frente. Bom, eu vou buscar ela, vou ver onde que a gente vai pegar as muletinhas. Perna manca agora. O velhinho vai voltar novo. E... Por um lado eu tô um pouco triste, eu tô muito sentimental, mano. Tem hora que eu brinco com a situação, tem hora que eu dou risada. Mas tem hora que eu choro, não sei, mano. Tô um pouco doido. É, vou buscar ela e... E assim que eu pegar ela, eu já vou... Eu já vou buscar meu par de muleta. Manquinho. Vou ser o manquinho. Ó, minha mãe vindo. Oi, mãe. Oi, filho. Bom? Eu passei em porta. Tá vindo cá. Vamos, vamos. Vamos comprar a muletinha? Ai, filho, vamos. Um parzinho. Como que você tá? Triste. Ai, filho, fica assim, nossa, a mãe vai chorar. Eu já chorei. Vou chorar na frente das câmeras. Eu já chorei. Tá vendo que você tá com o olhinho embargado? É. Não, vai dar tudo certo. Vamos ver, cuidado de você. Tô com medo. Não, filho, fica assim, vai. Também tô. Você acordou que vai ser no dia do seu aniversário? Falei já. Não falei nesse vídeo, mas acho que eu já falei nos outros. Falou. Vai ser bem no dia do meu aniversário, rapaziada. Fala o presente, hein, filho. É o dia inteiro no hospital. Vou ficar um dia a mais. É. Mas tá bom. Calma, filha. Não chora. Não, não tem problema. Ai, filhinho. Vamos pegar a muletinha? Vamos, passar o cintinho aqui, filho. Tá. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai sim. Vai ficar com o joelho novinho. Vai, vai. Né? Vai ficar só um tempo de repouso, mas vai ficar bom. Que medo, né? Não chora que você não chora. Mas vai dar certo. Deu certo já. Já consegui a cirurgia. É, o importante é que o joelho vai ficar bom. Vai só demorar um pouquinho. É. Vai ficar da mamãe. É. Ai, ai, deixa ela passar. Vamos nessa. Onde que vai? Reto? É... Na Goiás. Sobe aqui, filho. Reto pra cama? Sobe aqui. É. Vai lá. Chegando lá, então, a gente vai mostrar as muletas que tem lá? Isso. Tem uma específica, né? Igual a escolher um carro novo. Mas o carro tem muita opção. Eu já não tenho. Só tem umas duas, três. É, eu acho que é. Mais ou menos. É? Mas vocês escolhem lá uma meio bonitota? Eu quero uma rebaixada. Vou pintar a minha. E colocar som forte. Pintar de rosa. Deixar só o cano. Deixar só o cano, a muleta. Impressionei. Impressionei meus amigos que não é muleta, só o cano. Lá, 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 lá. Delirio, né? Vamos lá pegar a muletinha. E agora eu vou ser o... Tá tudo mais cruzado pra variar. Vou ser o manquinho. Ai, filha. Calma. Ai, tu vai dar tudo certo. Acho que eu vou reto. Vai reto, filho. Tá. Bom, chegando lá, rapaziada. Eu vou mostrar as muletas que tem lá. E eu acho que eu vou escolher a melhor, que eu vou ter que ficar usando ela. É, vai ter que ser uma boa, porque vai ficar um tempinho aí, né? Sendo seu amigo. É. Seu novo veículo. Novo veículo. Então, tu vai deixar os carros comigo, então, né? Vou. Pode usar tudo. Sério? Aham. E vice, você falou isso, hein? Pode usar. Vou usar. Menos o Chiebertinho, Chiebertinho. É difícil. É difícil. Tem que trocar a marcha. A mãe só sabe acelerar e... De frear. É. Bom, assim que a gente chegar lá buscar as muletinhas... Corta. Corta. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui na Casa Saúde, aqui de Londrina. Não é nenhuma propaganda, mas é que eu tenho que comprar a muleta. Chegamos. Vamos ver se tem muleta aqui. Não precisa comprar, né? Mas você falou... Não, você não é alugar, filho. Alugar. É, alugar. É. É temporário. Eu tava falando com a rapaziada que eu ia comprar uma muleta. Não, ela tá em necessidade. É verdade. Só por alguns dias. Nem sabia que dava pra alugar a muleta. Tá com medo. Já aluguei carro, mas... Muleta? Primeira vez. Bom, rapaziada, cheguei já. Aqui a gente já vê várias bengalas. Esse aqui é mais firme, esse aqui é só de uma, ó. É... Tem um monte de bengala. É muleta, não. Eu falei, é bengala. Ah, tá. Não é. Mas, mãe, já pensou com um carrinho? Você já quer ficar na folga, né? Mano, eu queria pegar um carrinho dele, já pensou? Mas no primeiro dia não tem como, mas vai ser legal. Vou pegar um carrinho desse um dia. Tem carrinho mais toque, tá? Tem? Tem carrinho bem melhor. Sério? Padrão FIFA. Não, mas... Mas tem pra alugar? Pra alugar? Ah... É, uma nova aquisição, é, ó. Você tá maluca. Pra pegar uma muleta. Bom, gente, vou escolher aqui as muletas agora. E se eu conseguir um carrinho desse aqui pra um dia, eu vou pegar, fazer um racho com meus amigos? Como é que não? Não, não. Vou pegar dois, então, né? Já pensou? Tira a racha. Pensou? Não, não, não. Não, não. Fui desafiado nesse vídeo. Bom, vamos ver aqui as muletas. Qual a muleta? Que tem aquela de braço? É que tu vem, né? Exato. Eu. Você? É, que eu vou fazer uma cirurgia no meu joelho. Então, como você vai fazer joelho, eu te aconselho a axilar. Aham. Porque o axilar é que nem o que você falou. E aí você não pode passar. Você pode dar uma falseada, quando você é capaz de ficar com isso. Tá, entendi. Então, é algo que vem bem no sovaco. É. Sovaco já, já. Você vai ver como... Vamos ver. Ela entende. Entende? Entende. Eu, 1,78, uns de 80. 1,78? Não, é, é, 78. Gente, a Nil pegou aqui uma muleta. Seria essa que é específica, então, que eu vou usar. Essa aqui é a muleta axilar, tá? Indicada pra quem vai fazer a operação do joelho pra não ter tanto impacto, né? Sim. No pós-piru, tá? Então, vamos tirar aqui. Ela pegou uma muleta novinha. Novinha pro meu amigo e celebridade. Aí, ela é de alumínio. Ela é leve, regulagem de altura, tá? Essa altura tá adequada pra você. Meu novo veículo. Pronto, aí. Abandona a Horvath e seu canário. Não. E você não tá velho e a muleta axilar. Nossa, gente. Pronto. Um dia você podia me trocar um negócio desse pra me gravar uma corrida com meus amigos. Nossa, querido. É, eu também acho que eu vou te desafiar. Nossa. Se eu quero um desse, eu vou te dar um pau naquele carrinho assim. Aí, viu? Tô mesmo. Eu tô saindo muito afiada aqui nesse vídeo de hoje. Mãe, segura aqui. Vamos ver. Bom, gente. Nossa, levinha. É, super leve. Ai. Eu vou ter que andar tipo assim? É. Você vai passar gentil, mas é uma nova forma de caminhar e não ensina, né? Nossa, é difícil, velho. Ai do céu. Se é difícil assim, imagina com a perna realmente. Não, professor. Ah. Você vai sair com o cacinho. Ah, velho. Você não vai poder correr todo cedo. Rio? Ai, meu Deus do céu. Ele não escuta a mãe, sabe? Não, é. Essa é a menina do George, assim mesmo. Bom, rapaziada. Meu novo veículo aqui, ó. Tô ficando nervoso. Cada minuto que passa, mais um minuto que chega a cirurgia. E... Vem, acho que eu vou pra casa. É essa aqui mesmo. É esse o veículo. Vou mostrar pros meus amigos o meu novo veículo agora. E... Se quiser, é só pra ficar na casa da saúde. Pode deixar. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu ficar um pouquinho melhor, uma semana de repouso, duas. Você me deu esse negocinho aqui pra me desafiar meus amigos? Com certeza. Pode ver. Nossa. Por favor, então. Rapaziada, vocês estão vendo que ela tá rolando, né? Vou pegar aquele carrinho ali. Olha só. Quando eu conseguir dobrar o joelho, vou pegar aquele carrinho ali, ó. Tá a hora, hein, filho? Olha, eu quero ver. Sabe que você merece um carrinho melhor. De aquele lado. De aquele lado? De aquele lado. De aquele lado. Deixa eu ver. De aquele lado é mais forte. Esse aqui é mais forte. Esse aqui? Ah, então eu vou querer aquele lado. Se você autorizar, você tiver que ler o mais simples, tá? É? Nossa. Se você tem que fazer autorizar. Não, mas pode ser qualquer um, velho. Pode ser qualquer um que eu vou desafiar meus amigos a correr. Vou colocar uma GoPro na cabeça e vou sair pela cidade com um negocinho desse. Vocês vão ver, filho. Meu joelho vai tá parado, mas eu não. Não, eu vou querer. Vamos ter um carro de carrinho motorizado. É. É isso que eu quero. Você gostou, né? Gostei. É. Mano, é levinho, hein? É levinho, mãe. Mano, é isso que eu quero, velho. Eu quero, tipo, fazer essas coisas. Mesmo com o joelho ruim, eu quero gravar pra vocês. Eu não quero ficar no quarto, mano. Eu não quero ficar no quarto sem fazer nada. Eu não quero ficar deitado. Eu não gosto. Sabe? Eu fico triste, mano. Quando eu tava indo buscar minha mãe, eu comecei a chorar porque eu pensei, sabe? Que eu ia ficar, tipo, muito, muito no meu quarto. Muito parado. Tipo, vou ficar lá na casa da minha mãe. Vou ficar lá nos meus amigos. Então, é isso que eu tô pra mim. Mas tô vendo que se eu pegar um negocinho daquilo ali, ó. Eu vou tá livre. Mas vou tá de boa. Bom, rapaziada, acabei de tirar a foto aqui da Thamby. Cidadinha na cadeirinha aqui. Com as muletas novas. E vamos ver como você pode levantar. Como que você ia levantar sem a perna? Só pra saber. Viu? Quer ajuda. É, seria tipo assim. Mas é porque agora a perna não tá doendo e fica bem mais fácil, né? É, você consegue dobrar. Nossa, você cai de claro no chão. Se eu não tivesse a outra perna agora, eu ia ter caído. Te juro. É, quer cuidar do pulão também, né? Não vai dar certo. É, vai ter que treinar. Parece que eu vou ter que deixar a autoescola de novo. É, é tipo isso aqui, né? É tipo isso aqui. É tipo isso aqui. É, daqui a pouco... Não vai ser assim não, hein? Léo, não vai ser assim. Não vai. Não vai ser assim, né? Sim. Não pode. Tô falando. Vou beber essa mãe. É. Bom, tudo certinho então. Muito obrigado. Gente, vou levar lá as muletas pros meninos verem. Cuidado, não pode quebrar. Fica alugado, viu? É, não pode quebrar. É. Só tem quase mil direito o seu carro. Ah, não. E aí? Bom, rapaziada, tudo sai daqui. Mano, vamos partir pra casa, mostrar pros meninos novos. E aí? Olha o que eu comprei aí. Em vez de ter carro de drift agora, ó. Agora é um par de muleto. Pra quem que você vai comprar esse aí? Pra mim. Drift agora só daqui. Hã? Vou fazer uma cirurgia no joelho. Isso aqui, rapaziada, quem não conhece, é o China, rei do drift. Tamo junto, ó. Eu vou estar meio aposentado. Eu vou estar meio aposentado agora, parceiro. Olha, eu já tenho, vai acostumando, eu já tenho um braço ruim, velho. Esse aqui eu já fiz cirurgia. Meu Deus. E esse pé também eu já quebrei, velho. Meu Deus. Onde tu não é pra se encontrar também, né? É, é mesmo. Só os quebrados. Até tem um desse aí pra te emprestar, eu já usei bastante. Sério? Nossa, mano. Bom, rapaziada. Boa, boa Inésio, dá hora ver você fora do Drift. É nóis, vamo lá, mãe. Vamo, Drift, vamo. Pardiu. Bom, gente, cheguei aqui em casa já. Chegou. Velho, vamo ver o que a rapaziada vai achar do meu novo. Ih, você vai ficar lá, mas não. Não. Bom, gente, já chegamos. Deixa eu colocar aqui, ó. Solar Konix e... Vamos. Tá no diabo, né? Não é isso que eu quero. Olha lá. Olha lá. Oi! Vou gravar. Vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai, Léo. Vai, Léo. Nossa. Mas você nem fez surgir ainda. Ah, mas eu vou fazer hoje. Eu vou fazer hoje. Eu tô aprendendo. Você comprou a muletinha ou você alugou? Aluguei. Mas é novinha. Meu Deus. Mano, imagina, Léo. Tá aqui, ó. Eu passei, ó. Agora existe isso. Tem como avançar. Andando direito eu não sei se tá, mas tomando banho não tá também não, né? Por quê? Tá com a mesma roupa faz uns 5 dias. Eu acho que não, filho. Eu gravou até o meu vídeo. Pintei os negócios dos meus amigos. Mano, legal, né? Mas tá na altura certa? Tá rebaixada. Mano, tá na altura certa. Se eu falar pra você quanto que custa uma muleta dessa, que uma vez eu peguei emprestado de um pessoal quando eu quebrei a perna, aí me inventaram, sabe fazer o quê? De pinchar o negócio de... Você sabe o que aconteceu? Paguei 2 mil reais na muleta. Sabe quanto custa isso aqui? Baratinho. É alugada? 1 real dia. É, por aí. É? O meu também eu aluguei uma vez. Vai quebrar, ó. Nossa, é 1 real dia? É? 1 real? Ah, acho que isso é um pouquinho mais caro, né? Não, foi essa. Essa é nova. Essa é um pouquinho mais caro. Essa é um pouquinho mais caro. Mas é 3, 2 e pouquinho. Ai, tira segurando. Meu Deus do céu. Leonardo. Vai ter que cair de muleta agora. Meu Deus. Vou alugar outra muleta. Renan, você tá bem? Renan, não faz isso comigo. Meu Deus do céu. O Renan não faz isso comigo quando eu tiver de morrer. Filho do céu. É, foi repleto. Nem vi o que eu fiz. Ele chutou e eu. Cadinho. Ficou segurando, velho. Eu queria soltar a perda. Vamos remarcar a cirurgia e marcar do Renan. Pode fazer duas já. Vou para as costas e vou para a perna. Olha a calça branquinha do Renan, velho. Olha isso. Olha a bunda dele. Renan. Olha a bunda dele. Mano, eu quero até ver essa take de novo. Olha isso, velho. Ah, eu vou fazer querer. Renan, você sabe o que você pode pedir? Hã? Hoje eu tô doido. Eu, antigamente, eu conseguia. Mas eu fiquei muito magro. Hã? Fiquei com, sei lá, 60 quilos. Muito magrinho. Eu não precisava colocar os pés no chão. Eu andava com as mulhetas assim, ó. Ah, não. Você andava... Verdade, eu andava na casa inteira assim com a mulhetas. Desse jeito. Como? Sem os pés no chão? Sem os pés no chão. Ô, sabe que a mulher vai me alugar, mano? E eu vou desafiar você? Principalmente você. Ai, ai. Não, vai. É só dar uma nesse aí. Não, principalmente você. Hã? Eu consegui um carrinho. Sabe aqueles carrinhos de mulher que vai no mercado fazer compra? Hã? Que legal. Aham. É, não. Eu não sei. É, eu falo que é carro de preguiçoso. É, carrinho de preguiçoso. Que não anda, sabe? Não é pra quem vocês estão zoando. Não, não, não. Não é de que não anda. É, não é de que não anda também. Mas é pra mulher, tipo, mulher que não quer fazer compra carregando sacola. Coloca lá. Coloca dentro do carrinho. É. E sai andando. É, só que é uma cadeira elétrica. Aí você vai alugar duas cadeiras dessas? Não, uma só. Eu não vou poder andar. E meu carro não é... É, você falou que podia. É, eu não vou poder andar, não vai. O que, ó, eu falo isso aí, gente. Mas, ó, sério. O youtuber, no começo, mano. Ele transforma a vida dele numa festa. Mas, é, ó, no começo do vídeo, tu achou, mano, no Tijuca. O quê? Porque eu pensei que ia ficar sozinho no quarto sozinho. De ir sozinho. Mas, mas agora parece que eu vou ter um outro carrinho pra brincar com você na Rotograal. Mano, a maior coisa que eu não queria, mano, é ir sozinho. Olha, ó, nós, ó, a gente coloca você dentro do carro, faz drift com você dentro do carro. É, isso que eu quero. Sobrinho, ó. Parece uma cadeia de uma motorizada. Eu, o quê? Eu andava de moto, empinava com a gaiola no pé. Vixe, Maria. Isso é doido. Você acredita, meu? Eu fiquei famoso na minha cidade por causa disso. Essa cidade, você tem sua família? Menino doido. A sua boca, você acha que eu moro em Maravilha? Capim na casa. Deixa ele lá que estiver na cama. Eu vou dar uma vadora no peito dele. Ah, para, ó. Vou estar lá de boa. Não, não. Não quer. Esse negócio é caro. Você mesmo falou que é caro isso aí. Nossa, eu caí com as costas nesse negócio aqui, ó. Nesse parafuso aqui, ó. Ah, mentira. Grava, verdade? Ai, podia arrancar a etiqueta? Podia. Olha o turno que fica, eu lembro. Ah, pega o rodo. Vai, Thiago, anda. Não é perna de pau, não, mano. Ou eu tenho que fazer a cirurgia hoje à noite? Ah, vai atropelar o manco. É, Thiago. Será que pode me entrar com a bicicleta, né? Não vai sentar no meu canto de ciclo. Ah, tá bom. Meus amigos, olha aqui meu novo veículo. O que é isso? Uma muleta? E aí? Não. E a mulher me falou que eu posso pegar uma cadeirinha. Eu achei que é uma perna de pau. Caralho, mas que é boa gigante. Ah, o Thiago acabou de subir. É, eu vou botar mais vi. Vai dar certinho também. Ah, essa mulher não foi tão, não, viu? Ah, nem pega, bô. Eu já entorto ela rapidinho. Quer ver? Ele não caiu, né? Eu vi. Mano, foi engraçado, velho. Isso aqui não é o XJ6, nem aqui, nem na XJ6. Rebaixei a muleta do meu amigo, não sei se sabe. Tem que subir. Aí. Rebaixei a muleta do meu amigo. É, mas o original já é assim, já é rebaixado. É pra andar, né? Pra mim tem que ser rebaixado assim. Vai nervoso, né? É novinha. Vamos. É meu novo veículo. Eu nem sei se você comprou nem um quarto pra isso aí. Vamos remapear a muleta. Já vamos remapear a muleta. Você vai remapear a muleta? Vou falar pra você, hein? Saquei nos caçadores de lendo, hein? Beleza, mano. Beleza. Mano, você é mancada. Eu... Foi o que você falou, eu tava com medo de não sair do quarto, mano. E eu quero sair do quarto. É, eu não quero ficar no quarto, não. É, não é pra remunerar isso. Agora alguns slides da Procton, da... É, não tinha só o cano. É, mano. Queria mão, hein? É, mano. Primeiro o leite de muleta. É, mano. A reação viu, a gente só veio a comer a muleta agora. Não, mano. Eu peguei a muleta. E agora que eu entorta ela, quer ver? Não, não entorta não. Eu tenho que andar com isso. Eu vou usar a muleta. Hã? Eu vou usar a muleta. Eu vou usar a muleta de muleta. É, pá... O cara aleijado? Não, tá maluco? Aí, pô. Legal, né, mano? Não, não é pra isso. 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 Já pensou fazer pulando, mano? Ai! Ah, vai. Faz como que você vai ver, só. Bom, rapaziada. Isso aqui é meu novo andador. Então, mano. Eu vou deixar nesse vídeo por aqui. Espero muito que vocês gostaram, mano. Se vocês gostaram da minha nova muleta, que é a única que eu tive, mas... É, é meu novo meio de transporte agora. Deixe muito seu like, mano. E eu também queria falar pra vocês, acompanhar os próximos vídeos, que vai ser, eu acho que... Já cirurgia. Então, depois desse vídeo, hoje à noite, né, mãe? Isso. É a cirurgia? É, sim. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã a gente já vai pro hospital. 7 horas da manhã... Tá feito. A gente já tá na minha cirurgia, sozinho, com Deus lá, e vai dar tudo certo. E só vai sair de tarde? É. Se der tudo certo? Se não, no dia seguinte. A gente não tem muita certeza. É, rapaziada. Tomara que dê tudo certo, então. Vou hoje à noite, saiu amanhã, se der tudo certo. Se não... Vamos raspar a perninha agora. É, eu tenho que raspar a parte do joelho aqui. Ah, é o gilete, viu? Gilete, né? É, só a parte do joelho, só o... O que vai raspar o tudo. Imundista. Rapaziada, mano, a compra dos próximos vídeos vai ser, tipo, uma nova fase na minha vida, e eu vou querer gravar tudinho pra vocês, como eu falei no começo do vídeo, demorou? Então é isso, valeu, falou, fui. É, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova fase na minha vida, eu tenho que ser, tipo, uma nova